O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui no BP Cães. Isso porque um homem invadiu o batalhão depois que se apaixonou por uma prefém. Isso mesmo, os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Como que tudo começou? Você ficou sabendo que ele estava se passando por seu noivo? Como? Uma mensagem anônima no Facebook me mandou avisando que um Roberto Assis teria pegado fotos minhas no Instagram e colocado no perfil do Facebook dele e das redes sociais dele e colocado como se eu fosse noiva e namorada dele. Quando eu fui averiguar, eu vi milhões de fotos minhas, e lá a noiva, minha mulher, minha querida, e foi assim que eu descobri. Em 2018 eu descobri, bloqueei ele de todas as redes sociais, fechei minhas redes sociais e ele continuou. O homem é o Roberto José Solano de Assis, de 49 anos de idade. Saiu de Manaus, veio para Brasília, tudo para investir no tal amor que ele criou na cabeça dele. Ele tentou invadir o apartamento da PFEM. Ela registrou um boletim de ocorrência. O homem foi condenado, mas logo foi solto. Inclusive, continuou postando as mesmas coisas. Foi aí que a rotina da policial teve que ser mudada completamente. Ele foi ao meu apartamento em 2019, descobriu meu endereço, tentou entrar no meu apartamento. Então eu fiz uma ocorrência contra ele, fui para a audiência de custódia e ele descumpriu as medidas que o juiz tinha mandado. Continuou atrás de mim e agora, sexta-feira agora, ele bateu aqui no quartel. Vindo atrás de você? É isso, vindo atrás de mim, alegando que é meu marido, alegando que nós nos amamos. E isso eu nunca ouvi pessoalmente, nunca falei pessoalmente, não o conheço. O que vale ressaltar é justamente isso, porque ele era um morador de Manaus, veio para Brasília para tentar, alimentando esse falso relacionamento aí entre você e ele, que só existe na cabeça dele, postando nas redes sociais. E hoje ele mora aqui em Brasília, então sua rotina teve que mudar completamente, né? Sim, eu tive que mudar de endereço, tive que sair da academia que frequentava, eu tive que mudar tudo, na verdade, né? Ando armada hoje em dia, todo lugar que eu vou tem que andar armada, porque assim, eu não estou respaldada para nada. A justiça prendeu ele por um dia, ele já está solto. E no mesmo dia que ele foi solto, no sábado, ele postou foto minha, falando que ele me amava, que ia casar comigo. Então, vocês imaginem, eu que sou policial militar, que posso andar armada, que tenho uma instituição que me apoia, porque os policiais aqui me apoiam muito, eu não estou respaldada para fazer absolutamente nada contra ele, porque não há nenhuma legislação que me ampare. Ele nem mesmo fica preso, então eu vivo com um perseguidor atrás de mim. Então, vocês imaginem uma mulher que não tem esse apoio que eu tenho, na situação que ela fica. Def alerta a real, sem caô.